Você está procurando um ingrediente novo e exclusivo para seus produtos? Mostrarei produtos derivados da castanha do Brasil diretamente do produtor da floresta amazônica boliviana. Você pode usar castanha do Brasil quebrada em misturas de muesli, recheios ou como polvilho. A farinha de castanha do Brasil é usada para assar bolos sem glúten, engrossar sopas ou para cobertura. O óleo de castanha do Brasil é excelente para saladas, fritar mandioca ou plátano, assar bolos e como cosmético natural para a pele e cabelos. A castanha do Brasil tem várias propriedades únicas. Contém selênio que rejuvenesce as células, tem efeito anti-inflamatório e aumenta a imunidade. Castanha do Pará é um alimento sustentável. Eles crescem na natureza e ao negociá-los você está protegendo diretamente a floresta amazônica. Devido ao conteúdo de muitas vitaminas, ácidos graxos e elementos importantes, os produtos da castanha do Brasil têm ampla utilização na culinária e na cosmética. Nossos produtos são orgânicos, veganos, sem glúten, sustentáveis e socialmente responsáveis. Nós entregamos a você na União Europeia, Estados Unidos e Ásia em qualquer pacote, desde uma sacola ou barril de 5kg até um container. Encomende em info, arroba, para, ifem, foot, ponto com.